Música Então, tô com sono, vamos deitar? Vamos sim amor Ai O que foi? Nada, foi só uma pontada na barriga Hum, você acha que... Não, vamos ligar pro médico, vamos ver o que pode ser isso aí Não, tá tudo bem, já passou, foi só uma pontadinha mesmo na barriga Vamos dormir que amanhã a gente tem que levar a Bianca cedo pra escola Sério? Você tem certeza? Aham, tenho sim, eu só tô bem cansada, vamos deitar Isso! Vem, Biazinha, vamos dormir que amanhã você vai brincar com seus amiguinhos lá na escolinha, tá bom meu amor? Isso, bem mocinha, deitando sozinha Boa noite meu amor Vem, vamos ver Vem, vamos ver Vem, vamos ver Gora! Gora! Oh, Tube. Tube! Tube! Rua, 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 Acorda, Rua! O que foi, doida? Vem logo, Juan. Caralho, vou ter que limpar essa boa aí. Não, tô brincando. O que foi isso aí? Ai, besta, nada a ver. Eu acho que minha bolsa estourou. Tá, mas você tá com quantas semanas mesmo? Oxe, sabe nem quantas semanas que eu tô, é. Mas eu tô de 35, amor. Hum, cedo. O médico falou que era um 37, certo? É, pois é. E aí, por isso que agora eu tô preocupada. É muito cedo pra bolsa estourar. É melhor a gente ir pro hospital, amor. Tá bom, vamos. Vamos logo. Primeiro eu vou tomar um banho. E a Bianca não pode ir e ela também não pode ficar sozinha. Então eu vou precisar que você leve ela pra casa da gata ali. Eu vou ligar pra Gabi. Aí ela me leva e você me encontra lá, tá bom? Tá, vai lá que eu vou ficar aqui esperando. Gostando o videogame e jogando o saco. Alô? Oi, Gabi. Tudo bem? Alô? Oi, Branca. Tudo bem? Amiga, desculpa. Desculpa mesmo estar te ligando nessa hora da madrugada. Mas é que eu tô numa situação assim que eu não sei pra onde fugir. Eu preciso muito da sua ajuda. É que a minha bolsa acabou de estourar. Bolsa? Que bolsa? Ai, meu Deus. Essa bolsa. Entendi. Entendi. Eu tô indo pra ir. Calma. Pera aí. Eu vou caçar uma roupa aqui. Eu tô indo pra ir. Meu Deus do céu. Respira, mulher. Respira. Ai, Jesus do céu. Ela vai parir. Ai, Senhor. Calma. Respira. Não esquece de respirar. Respirar é importante. Não esquece de respirar. Tá dando muito. Você já pegou a bolsa? Cadê o Juan? Ai, meu Deus. Quer dizer a outra bolsa. A bolsa que você vai levar. Tá aí. Melhor. Não pega nada, não. Não pega nada, não. Espera eu chegar aí. Eu já tô chegando. Pera aí. Respira. Não esquece de respirar. Eu já tô chegando. Ué. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meus amores. Agora são o quê? Umas três ou quatro horas da manhã. E eu tô indo pro hospital. Porque, como vocês devem estar sabendo já, né? A minha bolsa estourou. Eu já tomei um banho. Eu dei uma olhadinha rapidinha no Google o que fazer quando a bolsa estoura. Mas disseram que não é pra se preocupar, então tô mais tranquila. Deu tempo de eu me trocar. Olha, arrumar aqui um lookzinho. Coloquei um sapato mais confortável, né? Os pezinhos inchados. Vocês sabem como que é gravidez, né? Passei uma maquiagenzinha. Já peguei umas roupinhas. Aliás, peguei não, né? Já tava na minha mala pronta aí, que eu já mostrei pra vocês no último vídeo. De quando eu preparei as malas pra ir pro hospital pra chegada dos bebês. Eu só não esperava que fosse tão cedo, né? Antes do esperado. Então, a minha mala tá aqui. Eu tive que chamar a Gabi, do Lema Sims, pra ir comigo. Porque, como vocês estão vendo lá, olha, o Juan tá levando a Bianca pra casa da gata ali. Eu já liguei pra ela. Ela disse que não tem problema nenhum. Ai, gente. Eu odeio incomodar as pessoas, mas é que eu tô realmente precisando. É um caso de urgência, né? Então, o Juan vai ali no carro, né? Vai levar as coisas todas. E você vai levar uma bolsinha e mais essa malinha que são das minhas roupas. Porque, como eu vou chegar lá primeiro do que ele, eu não sei do que vai precisar. E eu espero que não precise das roupas dos bebês. Porque quem tá levando é o Juan. E, gente. Eu vou ali pra fora já, porque a Gabi já chegou aqui no condomínio. Já interferiram aqui pra avisar que ela chegou. E eu vou esperar ela aqui na calçada. Que é longe da portaria até aqui, né? Mas eu vou esperar aqui fora. E quando chegar lá no hospital, eu volto com vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, meus amores. Já estamos aqui no hospital. A gente tá naquela partezinha que entra com o carro. Onde uma noblista pega. Não sei se vocês sabem do que eu tô falando. A Gabi falou pra me esperar aqui no carro. Ela tá lá na recepção. Ela tá bem desesperada. Não sei se vocês viram aí pela ligação, né? Ela é engraçada, gente. Eu gosto muito dela. Então, o canal dela vai estar aí na descrição, aliás. Falando nisso, tá, gente? O canal da Gabi é muito incrível. Vocês têm que ir lá ver. Enfim, eu tô aqui no carro. E eu não sei se eu saio aqui do carro. Eu acho que eu vou sair do carro, gente. Eu não gosto de ficar esperando. Eu tô impaciente demais. Porque eu tô com um absorvente gigante. Porque eu tô com medo de vazar mais do líquido miniótico. Porque eu acho que é isso que vaza. Eu não sei. Eu li rapidinho lá no Google. Eu não entendi direito. Eu só sei que pode demorar até seis horas ainda pros bebês nascerem. Porque eu quero ter um parto normal. Mas, enfim. É... Tô nervosa, gente. Ninguém, não. Eu vim mostrar aqui rapidinho a frente do hospital pra vocês. Porque eu acho que vai demorar bastante pra poder voltar aqui de novo. Que assim que eu passar por aquela porta, vai demorar pra voltar. E eu vou passar aqui com dois bebezinhos na mão. Então, aí, gente. Me desejem sorte, tá? Bom, essa daqui é a vista do exterior do hospital. Não tá muito lotado. Porque é final de madrugada. Vantagem de vir pro hospital de madrugada. Não é lotado. Fica a dica. Mas vamos entrar lá com a Gabi pra ver o que que tá se sucedendo. Branca Lopo. Me acompanhe, por favor. Olá. Bom dia. Meu nome é Suzana. Eu estarei fazendo o acompanhamento do seu parto. Juntamente com a doutora Elisane. Primeiro, nós vamos fazer uma triagem pra ver como você está. E depois, eu tenho algumas perguntinhas pra fazer. Antes de irmos realizar o exame pré-parto. De quantas semanas você está? Eu tô de 35 semanas. E por isso que não tinha dado agendado pro nascimento dos bebês. Eu não marquei parto, não marquei nada. Nem fiz ultrassom que eu tinha que fazer. E eu tô meio preocupada com isso. Me pegou de surpresa esse rompimento da bolsa. Tudo bem. Fica tranquila. Não é um bicho de sete cabeças. Geralmente, as mamães costumam ficar preocupadas quando isso acontece. Mas não há motivo para tal. Vamos ver seu peso agora. Bom, meus amores, acabei de sair da triagem e já tô aqui na sala de espera da maternidade. Eu não sei se vocês estão vendo aí atrás de mim uns cartazezinhos de gravidez, maternidade e tudo mais. Que aqui é a sala de espera somente para as mamães e seus acompanhantes. Eu tô na ala de maternidade. Um andar todinho de maternidade aqui do hospital. Que eu já vou ser liberada pro quarto. Que é o quarto que meu convênio cobre. Aí eu mostro lá tudo pra vocês como que é. Tinha o quarto tipo apartamento. Tinha o quarto que é tipo quarto mesmo, né? Mas o meu convênio só cobre o quarto tipo quarto normal. Tem bastante gente aqui. Olha, os pais com as mães, amigos. Como vocês podem ver lá em cima, né? Sala de espera. E a Gabi ainda tá lá embaixo preenchendo algumas coisas pra mim. Gente, ela tá sendo um anjo na minha vida. Vocês não têm noção. E eu já falei com o Juan. Ele já deixou a Biazinha lá com a gata ali. Já tá vindo. Já tô aqui com a pulseirinha do hospital. Pra ir pra poder... Pra ir pra poder... Gente, eu tô muito editada. Não liguei não, tá? Pra poder ir pro pré-parto. Fazer alguns exames, né? Pra ver se tá tudo bem. Pra ver como vai ocorrer. E agora é só esperar essa chamada. E pra vocês terem uma ideia, já amanheceu o dia. Pra vocês verem quanto tempo que eu tô aqui resolvendo esses probleminhas aí. Bom, meus amores. Já estou aqui no quarto. É um quarto... Tipo, um quarto mesmo, né? Acho que é esse nome. Que é o que o meu convênio cobre. Eles disseram que se quisesse pagar uma diferença pra pegar um quarto tipo apartamento, poderia. Mas eu nem tenho condições pra isso. E também acho que não é necessário. Mas é um quarto bem bonitinho, bem aconchegante. Olha, tem bebedouro, que achei bem legal. Não precisa ir pro corredor pra tomar água. Tem um sofazinho pra receber as visitas ou pro acompanhante ficar, se eu não me engano. É um quarto notérrio. Bem do ladinho do sancionamento. Não sei aí, ó. Dá pra vocês verem aí. E é legal que tem uma televisão bem grande. Tem uma caixa de som em cima. Tem um aparelho de DVD ou Blu-ray. Não sei o que é isso daqui. Depois eu vou dar uma olhada. Aí, ó. A vistinhazinha pro sancionamento. O ruim é que eu acho que vai ser muito barulhento. Muito, muito barulhento mesmo. Eu detesto o barulho de carro quando eu tô cansada dessas coisas. E, saindo aqui, são os quartos da maternidade. Ali, ó. Aqui o meu é o número 105. E o que eu achei meio incômodo também é o fato das portas serem de vidro. Sei lá. Acho que tira um pouco da privacidade. Se bem que aqui é bem tranquilo, né? Já que é só hora da maternidade. Esse aqui são todos os quartos pras mamães que vão ter bebê. E é isso daí, gente. Eu tenho que falar com meu pai agora pra avisar pra ele que eu tô no hospital. Agora que já amanheceu, eu vou ligar pra ele. Meus amores, vocês não vão acreditar. Eu liguei pro meu pai pra avisar pra ele que eu tava no hospital, né? Porque a bolsa estourou e tudo mais, blá, blá, blá. Daí eu falei que tava no quarto lá, que é o convênio que ele paga pra mim. Que o convênio cobria aquele quarto lá. E aí ele falou, não, minha filha merece melhor. Depois de tudo que aconteceu e não sei o que mais. Eu tô com a minha filha agora, porque a gente voltou ao contato. Você merece melhor. E aí ele pagou a diferença do convênio. E eu peguei o quarto tipo apartamento, gente. Não creio. Não creio mesmo. Eu achei bem legal. É um quarto muito bonito. Eu tava dando uma olhada aqui. E agora eu tô aqui sozinha no quarto. Tô esperando o resto, né? Deve ir pra lá da transferência e tudo mais. Meu pai vem pra cá com a esposa dele, namorada. Não sei o que que eles são. E o Juan já tá chegando. Só que como já amanheceu, já começou o horário de pico. Daí ele tá meio que parado no trânsito. Então ele não chegou ainda. A Gabi foi falar com o David. Ela não tá aqui. Ela tá ali fora no corredor. E enquanto isso, enquanto o quarto tá vazio. Eu vou aproveitar pra fazer um tourzinho aqui pra vocês. Porque o quarto é bem grande. E aí as crianças, tipo, já nascem aqui. Quando é perto do normal, né? Que é o que eu queria ter. Não sei se vai dar. E aí eu já fico por aqui mesmo. Tem lugar pra acompanhante. Tem uma cozinhezinha. É tudo completinho pra estar recebendo os visitantes. Bom, eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Enquanto eu tô com essa camerazinha que eu trouxe. Antes que aquela bateria. Então vamos lá, gente. Bom, meus amores. Essa aqui é a porta de entrada do quarto. Eu tô aqui no corredor. É uma porta rosinha. Muito fofa. Agora deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Entrando no quarto. Essa aqui é a visão que você tem. Já tem um hallzinho de entrada. Com uma mesinha de jantar, né? Pra quando for comer. Alguma coisa. Porque às vezes algumas mamães tem que ficar internadas. Bebês precisam ir pra UTI neonatal. Ou pro banho de luz. Essas coisas. Aqui à direita temos a sala de parto. Por assim dizer, né? Quando... Não é bem a sala de parto. Eu não sei como chama essa áreazinha. Mas tem a banheira. Tem a bola de pilates. Tem esse negócio aqui que eu não sei como chama. Que é tipo pra fazer uns... Não é uns exercícios. Alguma coisa assim pra poder... Meio que dilatar, sabe? Aí tem a banheirinha assim aqui. Tem os monitores ali de monitoramento. Tem balança. Tem aquelas barras na parede pra poder estar segurando, né? Que é tudo pra parte normal aqui, gente. Já tem os instrumentos que já estão aqui. Olha aqui. A enfermeira já veio aqui. Por isso que até demorei um pouquinho pra começar a gravar. Aliás, vocês nem vão perceber. Porque eu vou juntar tudo no vídeo. Mas demorei um pouquinho. Porque a enfermeira veio aqui. Já trouxe essas coisas aqui pra preparar tudo pro parto. Gase, bisturi... Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho muito medo de hospital. Mas, enfim. Eu já tenho quase quatro aninhos que a Bianca nasceu, né? Bom, continuando. Aqui do lado da porta já coloquei um casaquinho e uma sacaninha que eu trouxe. Tem um relógio aqui pra estar vendo a hora, né? Tem um ar condensado ali em cima. Aqui à esquerda tem uma salinha, né? Com sofazinho. Tem um bebedouro também, que eu achei bem legal. Um tapetão. É bem gostoso. Bem aconchegante com esse madeirado. Bem legal. E tem até uma cozinhazinha, gente. Achei super legal. Um guarda-roupa aqui. Aqui, se eu não me engano, é o trocador pra quando o bebê nasce, né? Pra poder trocar. E tem as prateleirazinhas pra colocar as coisinhas do bebê. Esse aqui é o guarda-roupa pra guardar as coisas que trouxer, né? Mala, minha, do acompanhante. Que no caso vai ser o Juan. Esse quarto aqui, gente, aliás, deixa eu falar. Ele já é mais no fundo do hospital. E ele tem vista pras montanhas, que fica atrás do hospital. Ai, ainda bem. Eu não gosto. Eu detesto, como eu falei pra vocês. Não gosto dessa visão de estacionamento. Aí aqui tem micro-ondas, de gobar, pia. Normal, coisinhas de cozinha. Basiquinhas. Aqui temos o banheiro, que é bem grande, gente. Bem amplo, espaçoso. O que vai ser bom, porque pós-parto não é muito fácil, não, viu? Principalmente com a da cesárea. Por isso que eu não quero fazer cesárea. Tenho medo também. Tenho o box ali com o chuveiro. Tem aquelas tabuazinhas. Não é tabuazinha. Achei legal que o chuveiro vem de cima, gente. Mas, enfim. Esse sento aí pra sentar, né? Se estiver passando mal e tudo mais. Vou tentar tomar um banho, jogar uma água. A pia. Tá aqui com o papel higiênico, o espelho. E já tem secador. Achei o máximo. Nem precisava ter trazido o meu. Mas agora já foi. E aqui é a visãozinha da areazinha de onde vai receber as pessoas, né? Os visitantes. E virando aqui, ou indo reta no caso, se você veio da porta do quarto. Temos a areazinha onde eu vou ficar, né? Por assim dizer. Que é a cama, né? Da paciente. Tem monitores aqui. Tem essas coisas aqui de respirador. Se eu não me engano, é assim que chama. Tem ali atrás da parede aquele negócio de fazer inalação. Que eu também não sei o nome. Um botãozinho de chamar enfermeira. Tem ali o cabinho de soro. Essas coisas todas. E bem em frente à cama tem uma televisão. É uma TV pequena, mas eu não me importo, gente. Já que eu nem vou assistir TV, né? Vou me concentrar nos meus bebês. Ai, que emoção. Outro sofazinho pra sentar aqui perto, né? Da mamãe. E, gente, tá chovendo. Ali embaixo é também uma parte do fundo do hospital, onde entram as ambulâncias. Espero que não façam muito barulho, né? Não espero eu. Mas, enfim. Aqui é onde fica o bebê. Mas, como eu vou ter gêmeos, eles já solicitaram pra estar trocando esse daqui. Trocando não. Colocando mais um, né? Pros dois bebês. E aí, ele já tá a minha fichinha, né? Com as coisas. E eu ainda tenho que fazer o exame de toque. Fazer vários exames. Então, já vou desfazer a minha mala. Pegar algumas roupas que eu vou precisar, talvez, né? Porque ela falou alguma coisa sobre fazer exercícios, né? Pra poder ajudar mais o bebê a descer. Assim, encaixar melhor. E, bom. É isso aí, gente. Eu vou arrumar algumas coisas aqui. E o Juan já tava chegando. Eu vou ver... Eu vou ligar pra ele pra ver se ele já chegou. Então, até daqui a pouco. Oh, tube. Tube, tube. Agora, vamos às perguntinhas. Que tipo de parto você gostaria de ter? Bom, eu gostaria muito mesmo de fazer o parto normal. Como foi na minha primeira gestação. Mas, eu tô meio indecisa, assim. Porque são gêmeos, sabe? Não há problema algum em realizar parto normal na gestação gemelar. Há muitas vantagens. Como recuperação mais rápida pra mamãe e para o bebê. A descida do leite é mais fácil. O uso de medicamentos são menores. E o pulmão do bebê é preparado para a vida fora do útero. Bom, nesse caso, então, com certeza eu quero o parto normal. Eu tenho um pouco de medo de anestesia e dos efeitos da anestesia, essas coisas, sabe? Nesse caso, podemos optar por processos não farmacológicos, para o alívio da dor, como massagem para relaxamento muscular e melhorar o fluxo sanguíneo. Além dos exercícios respiratórios, alongamento, deambulação. Ah, legal. E o que é isso mesmo? São caminhadas que auxiliam a mobilidade pélvica. Aumentam a dilatação cervical e da descida fetal. Mas, é claro, tudo isso somente caso seja necessário. Primeiro, iremos realizar um exame de toque para ver como está a dilatação. Afinal, mesmo com o rompimento da bolsa, você ainda está na 35ª semana de gestação. E isso é muito ruim? O ideal seria pelo menos 37 semanas, para não considerarmos como prematuro, ainda mais sendo gêmeos. É provável que os bebês nasçam com peso baixo. Bom, meus amores, eu já estou aqui numa sala de exame, né? Eu preferi não realizar os exames lá no quarto, que poderia ser feito lá. Mas, sei lá, vai que chega alguém e tudo mais. Ah, eu quero evitar qualquer tipo de constrangimento, qualquer problema. Eu estou aqui já na maca, eu vou realizar o exame de toque. Eu já estou sem a calça, né? Para poder fazer os exames, para ver como está a dilatação. Tem alguns remedizinhos aqui, provavelmente eu vou ter que tomar algum para poder dilatar mais, porque eu ainda estou na 35ª semana e a bolsa estourou. Eu não sei, gente, é um negócio meio complicado. Ela me explicou lá, eu não gravei tudo, porque eu estava com pouca bateria, como eu falei para vocês, e o Rua ainda não chegou com a minha câmera profissional para gravar para vocês. Mas, enfim, eu estou aqui, como vocês podem estar vendo, né? Estou só esperando a enfermeira chegar, que ela foi pegar algumas coisas. E eu estou bem nervosa, e um pouco preocupada, e ansiosa para o Fon chegar com as câmeras, com as coisas e tudo mais. Mas, é isso aí, gente. Me desejem sorte e bora lá! Seus batimentos estão ok. A sua temperatura também. Esse remédio irá ajudar na dilatação. E mesmo com pouca dilatação, ainda vai dar para fazer o parto normal? Faremos o possível para aumentar a dilatação e fazer com que o bebê se encaixe melhor. Por isso, o remédio e os exercícios. Mas ainda irá demorar um pouco até o nascimento. Mas vai demorar, mesmo com a bolsa já tendo estourado. É que, assim, eu estou muito ansiosa, sabe? Eu estou um pouco nervosa, porque da outra vez não aconteceu isso. A bolsa não estourou, e foi um bebê só. Então, eu estou, assim, meio perdida, meio preocupada. Eu não sei. Mas você não teve contração ainda. Vamos acompanhar de perto e tentar fazer tudo de forma natural. Se não for possível, encaminharemos para a cesárea. Ah, tudo bem, então. Muito obrigada. Bom, meus amores, já estou aqui de volta no quarto. E, como vocês podem ver, estou bem diferente, né? Estou, assim, com outra roupa, outro penteado. O Juan acabou de chegar ali, que vocês estão vendo ali atrás de mim. Que eu estou vendo pelo reflexo da câmera aqui, que ele chegou. Mas ele não quis atrapalhar o primeiro vídeo. Enfim, como os bebês, no caso, vão demorar ainda um pouco para nascer. Tem algumas horas aí, né? Para ver como é que vai ser. Para aumentar essa dilatação e tudo mais. Eu tenho um tempo ainda. Então, eu coloquei esse outro vestido. Ainda bem que eu trouxe. Para poder estar tirando as últimas fotos, né? Quero tirar umas fotinhas aqui no quarto. Para estar postando para vocês lá no Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, é branca, underline, lopo. E o link vai estar aí, na descrição. Bom, mas enfim. Eu vou estar tirando umas fotos daqui. Eu vou chamar a Gabi para tirar a fotinha comigo também. Porque, né, gente? Chama as fotos com o Juan. E, como o Juan já chegou, a gente já estava colocando... Enquanto eu estava me trocando, na verdade. Ele estava tirando algumas coisas da mala. A gente pediu algumas coisas para eu estar apoiando as coisinhas dos bebês em cima. A gente vai guardar tudo arrumadinho. Arranjeitar tudo aqui ainda. Eu ainda vou ter que fazer alguns exercícios, tomar mais chá, já tomei os remédios para aumentar essa dilatação. Eu estou bem preocupada porque, gente, eu não quero fazer cesárea porque eu tenho muito medo. Sei lá, eu tenho um pressentimento ruim. Eu não sei, gente. Eu estou muito preocupada porque eu estou com um pressentimento ruim. Mas eu acho que é só o nervosismo do momento, né? Bom, eu vou ajeitar as coisas daqui. Depois eu mostro para vocês como está ficando. E é isso aí. Vou tirar umas fotinhas e vou postar lá no Insta. Até daqui a pouco. Bom, meus amores, como vocês sabem, onde eu estou tem bagunça, né? Porque eu não sou nada minimalista. É o seguinte. Eu já estou espalhando umas coisas aqui. Já foi trocado esse infantário, incubário. Eu não sei como que chama. Já está aqui do menino e da menina. Né? Esse daqui com... Esse colchãozinho acolchoado que está em cima foi o que eu trouxe. Já coloquei aqui do menino, que eu estava com um lençolzinho azul. E ele no sofazinho tal da menina. E... Bom, aqui em cima tem umas roupinhas cobertosinho, né? Das crianças que eu trouxe. Aqui embaixo dessa pecinha, gente, tem esse pacote enorme que a Gabi me trouxe de presente. De fraldas. Olhem só o tamanho disso. Adorei, adorei mesmo. Dois bebês gastam muito mais fralda. E olha que um só já gasta muito, né? Bom, enfim. Obrigada, amiga. Aliás, aqui tem umas coisinhas dos bebês. Trouxeram a poltrona de alimentação. Esse criadinho também trouxeram, porque o Juan solicitou lá para a gente estar colocando algumas coisas. Está aqui os produtinhos dos bebês. As bolsinhas deles, a minha mala. A Gabi já está aqui, essa linda, maravilhosa. Não deixem de ir lá no canal dela, tá? Estão aqui as minhas câmeras que eu falei para vocês, né? Já estou usando, aliás, uma outra câmera, porque aquela que eu estava... Sei lá, eu não curto muito gravar sempre com ela. Porque às vezes ela dá uma travadinha na imagem. Se vocês verem que tem umas travadinhas de vez em quando aí, é porque eu trouxe a câmera mais compactazinha. Aqui já tem várias coisas e... Gatinha, vou ligar para os meus pais para avisar que estamos no hospital e que as crianças estão para nascer, tá bom? Ah, Cueba! Ah, Cueba! Oh, Chubb! 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 Chubbaza? Oi, pai. Estou ligando nessa hora porque eu e a Branca estamos aqui no hospital. A bolsa dela estourou, é. É isso aí. É, eles vão nascer, eles estão esperados. Eu vou ficar aqui com ela. Oi, pai. Tudo bem? Pai, eu só queria saber onde é que você está e se você está vindo para cá. É, ainda tem um tempo antes das crianças nascerem e se você estiver vindo para cá, ou for vindo daqui a pouco, talvez dê tempo de acompanhar o parto, caso você queira, tá bom? É só isso mesmo, tá, pai? Não precisa se preocupar, tá tudo bem. E, obrigada, pai. Obrigada mesmo. Bom, já que você está vindo, então até daqui a pouco. Beijo. Tchau. Bom, meus amores, então é o seguinte, eu já estou aqui com outra roupa de novo, como vocês podem ver. O Juan me interrompeu lá, que eu estava gravando aqui as coisas que nós trouxemos para o hospital, aí eu acabei nem terminando de gravar. A enfermeira chegou, eu falei com o meu pai, aconteceu um monte de coisa. E eu estou com essa outra roupa aqui, que é uma roupa mais esporte. O Juan foi lá embaixo, que tem uma lojinha aqui no hospital, lá embaixo que vende coisinhas de presentes e tal. E tal, assim, com maternidade, é assim mesmo. Ele comprou a roupinha de esporte para mim, porque eu realmente vou ter que fazer os exercícios. A doutora e a enfermeira estão ali. E eu vou ter que usar aquela bola de pilates, fazer umas caminhadas, fazer várias coisas aí. Eu vou gravar, vou ver se eu gravo para vocês, né, se o Juan vai gravar aqui para vocês. Mas, esses bebês ainda vão demorar um pouquinho para chegar, gente, que está difícil essa dilatação e o encaixe deles aqui. Mas, eu acho que eu já gravei muita coisa, já contei para vocês tudo como está acontecendo. Então, eu vou ter que dividir esse vídeo. Eu pretendia dividir, sei lá, em duas vezes, mas talvez fique um pouquinho maior. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu já tirei todas as fotinhas que eu falei com aquele vestido, vai estar lá no Insta. Então, não deixe de me seguir, é Branca Underline Lopo, o link vai estar aí na descrição, tá? Estou postando várias fotinhas por lá, espero que vocês vão lá me acompanhar. Mas, eu já vou ficando por aqui, gente, porque o vídeo já está enorme. Eu vou ver se eu edito alguma coisa aqui no hospital, já que eu estou trazendo o Juan transformador no notebook, né? Se eu não tinha nada para fazer, eu vou começar a editar, se não, só depois as bebês nascerem. Desculpa por não ter mostrado os bebês desse vídeo, mas é que eu queria mostrar tudo completinho para vocês e em primeira mão. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então já deixa aquele like para ajudar o canal, porque isso ajuda muito. Esse videozinho aqui está dando muito trabalho para... Esse não, né? Porque esse aqui já está gravado e vocês já estão assistindo. Aliás, já assistiram, né? Mas, essa sagazinha aqui com o nascimento dos bebês, provavelmente vai dar um puta de um trabalho para ser editado, porque estou gravando com o drone, estou gravando com a câmera, estou gravando com o celular. Vou ter que juntar tudo. Ah, e é um rolo, gente. Eu estou só enrolando porque eu não queria me despedir de vocês. Mas, é isso aí. Eu vou ter que ir agora, gente. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. É de graça, é só clicar no inscrever-se aí embaixo. Para também acompanhar a próxima parte e já conhecer os meus bebezinhos que irão chegar no próximo vídeo, hein, gente? Então, eu espero todos vocês no próximo vídeo. Beijinhos de luz a todos vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus